Bom dia gente maravilhosa, bom dia povo, bom dia meus seguidores. Gente, eu estou aqui dando uma pescadazinha aqui. É ruim demais de filmar com a câmera da frente, né? Mas vou tentar filmar aqui que é pra vocês verem. É pegando umas piabinhas daqui no meu poço mesmo, né? Que eu fio aqui com uma reta escavadeira, uma reta aí. E eu tenho umas piabinhas. Aí eu pego as piabinhas, vou pra um rio maior pra tentar pegar uns peixes maior, né? Então gente, aqui ó. Piabinha aqui, tem muita piaba, gente. Eu vou mostrar pra você pegando uma. Veja só como é que é as coisas aqui. Nosso amigo Caio está aqui também, eu estava vendo ele pescando, né? Veio de longe, gente, veio de longe. Ele veio de Olinda pra cá pra pescar piaba aqui com a gente aqui, né? É o nosso da família aqui, o marido da minha sobrinha, sobrinha filhada. Então ele veio dar uma pescadinha aqui, pegar uns piabazinhos pra ir pro rio, né gente? Pra barragem pra dar uma pescadinha no peixe, pegar uns peixes maiorzinhos, né? Então tá aqui, então eu tô botando um anzol aqui, vamos ver se vai. Olha, tem um ali, tem um ali, tem um ali. Não veio não, opa, olha, olha. Olha gente. Peguei mais uma. Piabinha. Um abraço pra vocês. Tudo de bom.